Ó, o que você quer, mano? Falar Falar sobre o fosso Ainda bem que você veio conversar Você precisa estar de mãos vazias antes de conversar Nos colegas, eu vou tirar as coisas mais fáceis Ah, demorou Ainda bem que você veio conversar Estou aqui para te oferecer a chance da tua vida Te vi por aí E acho que você tem condições Uau, sério? Bem, tira a roupa É, maninhos Estou upando a agilidade aqui na Wild Usando puta merda Não caí até agora, véi Foi só resolver fazer o vídeo Já me ferro Então eu estou upando aqui, né Para fazer a quest da Pripy Eu consegui catar as paradas da Arax Mas eu estou bem adiantado E... Aí assim que eu pegar os levels Falta dois de agilidade e dois de construção Para pegar 75 e iniciar a sessão das quests Eu vou fazer os vídeos Mostrando parte por parte aí Da minha jornada em busca da Pripy Aí assim que eu pegar a Pripy, cara A competição, né Entre eu e o Gip De quem pegar o Max de primeiro Vai dar uma esquentada Porque eu vou ter Muito recurso, véi Muito recurso Né Ele é Iron Man e tal Se tá 50 em Pripy E ter acesso às paradas, véi Aí o negócio vai ficar tenso pra ele Aí cada... Cada vez que eu logar É um pelinha a menos no sovaco Então... Cara, é isso Eu vou ficar meio afastado, né Durante alguns dias Não sei, talvez Talvez hoje mesmo Eu já pegue esses níveis Né Porque eu também tenho vida social Trabalho e tal E... Talvez de madrugada eu já acelere isso E já comece a gravar o vídeo das quests Beleza? Então... É isso aí, galera Vai upar também Né Sai dessa vida de X vídeos E... Foca no foco